Música Muito bem, já estamos de volta e vamos aos três sorteios do Acre Clube de Vantagens de hoje. Mauro e Cleio já está aqui. Mauro e Cleio, vamos ao primeiro sorteado de hoje. Quem será o primeiro? Vamos lá. Pau na máquina, pau na máquina, primeiro sorteado. Colocando aí na tabuleta. Vamos lá. Lígia, fecha aqui o primeiro sorteado de hoje do Acre Clube de Vantagens. Vanessa Yasmin Gomes, fora do aeroporto velho. Alô Vanessa, você ganhou mil reais do Acre Clube de Vantagens. Vai receber um cartão em casa, vai receber um cartão do Acre Clube para você gastar mil reais com o que bem entender. Vamos lá, o segundo sorteado. Segundo sorteado, vamos ao segundo sorteado. Está nervoso? Não, estou tirando embaixo para dar sorte, né? Está o segundo sorteado de hoje. Quem será, quem será? Vamos lá, Lígia, fecha aqui. Silas. Acho que é Silas Garcia, é. Não tem parece, bora na entrada do Calafate. Alô Silas, você ganhou mil reais do Acre Clube de Vantagens, do cartão, do cartão em débito do Acre Clube de Vantagens. Está legal? O pessoal vai entrar em contato com você. O Silas lá do Calafate. Lá do Calafate. Vamos lá, mais um sorteado. Quem vem aí, quem vem aí. Vamos lá. Doze e quarenta e quatro. Vamos lá. Pronto. Fecha aqui, dona Lígia. Já foi, né? Já foi. Já foi os três. Vamos lá. E agora? Acho que é Glória, não é? Acho que é Glória. Glória Lopes de Lima. Rua Campo Grande. Rua Campo Grande. Muito bem. Pessoal da produção do Acre Clube vai entrar em contato com você. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto